A Universidade Federal do Rio Grande do Sul concedeu o título de doutor honoris causa ao presidente da Suprema Corte da Argentina, Ricardo Luiz Lorenzetti. Com mais de 35 livros escritos, o jurista é considerado um amigo da Faculdade de Direito da URTOS. Inovador, pensador brilhante e criativo. Foi assim que o orador da cerimônia, o ministro do STJ, Antônio Benjamin, se referiu ao homenageado. Já o ministro do STF, Teoriza Vazquez, veio à capital especialmente para participar do evento. Vem o direito com uma visão um pouco diferente, uma visão que busca proteger as partes mais fracas nas relações jurídicas e procura estabelecer um equilíbrio através de uma interpretação um pouco mais humanista, um pouco mais, vamos dizer assim, socializada do que serão as normas jurídicas. Doutor honoris causa é um título concedido por universidades a pessoas eminentes e de destaque em suas áreas. O presidente da Suprema Corte Argentina já recebeu a outorga por nove vezes, de instituições do próprio país e do Peru. Temos que ter muita identidade cultural de nossos países e estar juntos para oferecer ao mundo nossas ideias. Nós temos que fazer trabalhos olhando o povo, mirando as necessidades da gente, a proteção dos recursos naturais da área, a proteção dos vulneráveis. A professora Cláudia Lima Marques foi a proponente da homenagem prestada pela URGS. O professor Ricardo Lorenzetti é um renovador, um renovador do direito privado, cujas luzes, a sabedoria ilumina também o direito brasileiro. Para nós é um momento de grande júbilo que podemos apenas dizer. Ricardo Lorenzetti é, sem dúvida, o maior jurista do direito privado da América Latina. Já é possível se inscrever no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. O Ministério da Educação prevê receber este ano mais de 8 milhões de participantes, cerca de 1 milhão a mais do que no ano passado. Juliane está no oitavo semestre de jornalismo na PUC. O sonho da formação em ensino superior se tornou realidade depois que ela fez Enem e conseguiu uma bolsa do ProUni. Eu queria isso daqui de alguma forma. Nem que eu fosse atrás de algum patrocinador, algum lugar. Então eu descobri o ProUni e eu estudei muito para fazer o Enem. Então eu acho que isso é muito importante ressaltar que tem que estudar muito. Então eu consegui conquistar a bolsa aqui. Para mim é muito importante. Se não fosse isso, eu não estaria aqui. Eu não tenho a menor ideia onde é que eu poderia estar agora. A inscrição vai até o dia 28 deste mês e custa R$ 35,00. Estudantes da rede pública e pessoas com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio estão isentos do pagamento. A inscrição do Enem pode ser feita pelo site www.inep.gov.br. Já está funcionando o Cine Zona Norte no Triângulo da CIS Brasil em Porto Alegre. Com isso, a comunidade do Eixo Baltazar de Oliveira Garcia poderá contar com todos os serviços da instituição, das 8 da manhã às 5 da tarde. O Cine Municipal facilita acesso a cursos de qualificação e intermedia postos de trabalho, faz emissão de carteira de trabalho e encaminha seguro-desemprego. Localizado no terminal de ônibus no Triângulo da CIS Brasil, um dos mais movimentados da capital, vai atender a população da Zona Norte. Além desse novo posto, o Cine Municipal atende no Centro Histórico, na esquina das avenidas Mauá com Sepúlveda e no Cine Restinga, no extremo sul da capital. E a campanha do agasalho de 2014, que já está em andamento, arrecadou até agora cerca de 100 mil itens em todo o Rio Grande do Sul. Desde março, já foram recolhidos calçados, roupas, alimentos, cobertores, brinquedos e colchões, entre outras peças. A expectativa do Governo do Estado é de que a campanha deste ano ultrapasse os números alcançados em 2013. A lista de estabelecimentos participantes pode ser acessada no site da Defesa Civil. Os materiais podem ser entregues na Central de Doações da Defesa Civil em Porto Alegre, no Centro Administrativo Fernando Ferrari, que fica na Avenida Borges de Medeiros, número 1501. A Câmara de Vereadores de Porto Alegre rejeitou nesta segunda-feira o projeto de criação de um fundo cicloviário. O texto previa que 20% das multas de trânsito na capital seriam destinadas à construção de ciclovias e promoção de educação ao volante. A proposta recebeu 17 votos contrários e 11 favoráveis. O texto de autoria do vereador Marcelo Esgarbosa, do PT, havia sido aprovado pela Câmara em votação simbólica no dia 14 de abril, mas a sessão acabou anulada. A bancada do PT já ingressou na Justiça com o pedido para anular a nova votação. A maioria das obras de infraestrutura em Porto Alegre não ficará pronta antes da Copa do Mundo. No entanto, a expectativa do Comitê Gestor no Estado é positiva com o início do torneio. A estimativa é receber na capital cerca de 70 mil torcedores estrangeiros, especialmente da Argentina, Alemanha e Estados Unidos. Há 30 dias da Copa e há 33 da realização do primeiro jogo do Mundial em Porto Alegre, vamos percorrer um dos caminhos que levam ao beira-rio para acompanhar parte das obras de mobilidade urbana na capital. Aqui, do aeroporto Salgado Filho até o estádio, são 12 quilômetros. Vamos lá! Os turistas e delegações da Copa vão chegar por terra e por ar. No aeroporto Salgado Filho, o novo sistema de navegação com neblina, que vai facilitar o pouso e a decolagem dos aviões, já está em fase de testes para entrar em funcionamento até a Copa. Na Avenida Ceará com a Farrapos, uma das obras do viaduto da terceira perimetral, a construção segue em pleno vapor, mas não deverá estar concluída até a Copa. A via dá acesso direto ao aeroporto, a Avenida Castelo Branco e a BR-290, e pretende facilitar o tráfego de veículos. No complexo rodoviário, o viaduto que vai ligar a Avenida Júlio de Castilhos a Castelo Branco também deve ser concluída para o Mundial. Já a instalação de uma parada de ônibus no canteiro central em frente à rodoviária, na saída do túnel da Conceição e nas avenidas Farrapos e Voluntários, dependem de processo licitatório. Seguindo o caminho no entorno do estádio Beira Rio, a conclusão do viaduto da Pinheiro Borda está confirmada pelo secretário municipal para início de junho. Mas a pista Centro-Bairro seguirá bloqueada ao longo da competição. A partir de quarta-feira a gente já possa liberar todo o trânsito aqui pela Padre Cacique, no sentido do centro-bairro, e a outra parte ficará só quando estiver pronto o viaduto Pinheiro Borda, que vai ser para a Copa do Mundo. Então as demais vias, todas elas, vão estar prontas para a Copa do Mundo. Já a retirada total dos entulhos no canteiro de obras do estádio, que ocupam o espaço de 900 vagas de estacionamento, ainda não tem data para ser finalizada. A nossa dificuldade é do outro lado, do Beira Rio, exatamente onde hoje tem os entulhos que provêm exatamente da reforma do Beira Rio, que nós precisamos que o Inter nos retire para que lá também possamos fazer o calçamento. E oito empresas parceiras do Internacional já confirmaram financiamento das estruturas temporárias do estádio. A integradora, a empresa já está operando a pleno dentro do estádio, ela tem também no entorno do estádio já a condição de montar todas as estruturas necessárias e a gente entende que até o dia 22 de maio há tempo suficiente para cumprir com os compromissos junto à FIFA. Assista no próximo bloco! Projeto Guerreiros do Futuro promove o esporte como ferramenta de inclusão social. Projeto Guerreiros do Futuro promove o esporte como ferramenta de inclusão social. Projeto Guerreiros do Futuro promove o esporte como ferramenta de inclusão social. Projeto Guerreiros do Futuro promove o esporte como ferramenta de inclusão social.